O melhor jogador do Brasil na Copa América dispensa o rótulo de principal estrela da Seleção. Eu não vim para a Seleção para ser estrela, eu vim para ajudar da melhor maneira possível, como eu sempre falo. Acho que a estrela maior é a Seleção Brasileira e, enfim, eu quero ajudar da melhor maneira possível, como eu sempre falo. Se eu tiver que ajudar voltando para a marcada no carrinho, eu vou querer ajudar. E se eu tiver que ajudar da maneira como ajudei hoje, me destacando e fazendo gols, melhor ainda. Para o treinador da Seleção, o mágico futebol apresentado por Robinho diante dos chilenos foi apenas mais uma grande participação do atacante na era Dunga. Mas eu acho que o Robinho, dentro da minha participação na Seleção como treinador, fez outros jogos do mesmo nível de hoje. Lógico que fazendo três gols cria uma repercussão diferente.